Oi, gente! Hoje vocês estão me vendo aqui, ó, bem de pertinho, de cara limpa, porque nós vamos fazer uma maquiagem! Uhul! Tinha tempo que eu não trazia vídeo de maquiagem aqui no canal e eu sei que vocês amam. Inclusive, alguns dos vídeos mais bombados e viralizados, que tem mais acesso, que tem mais visualização aqui no canal, são vídeos de maquiagem. Claro que muitos de cabelo também, mas muitos de maquiagem bombaram. Tem um vídeo em que eu ensino como fazer um delineado de gatinho pra iniciantes, e esse vídeo, assim, bomba, sempre tem muita visualização, muito acesso. E claro, maquiagem é um tema que eu amo, então eu quero estar sempre trazendo aqui pra vocês também. Confesso que às vezes me falta criatividade, porque nem sempre eu faço maquiagens muito diferentes, mas eu percebo que às vezes eu troco os produtos. Então, por mais que a maquiagem seja parecida, às vezes os produtos mudam. Então, vão me contando aí se vocês sempre querem que eu traga updates de maquiagem. Eu tô tomando água com gás toda hora, gente, porque eu tô enjoada, e a água com gás me salva. Enfim, e a maquiagem que eu vou fazer aqui hoje é um pouquinho mais diferente. Ela tem um delineado de glitter. Eu fiz essa maquiagem uns dias, umas semanas atrás, e eu amei. Muitos de vocês pediram também, quando eu apareci com essa maquiagem nos stories e tal. Então, decidi trazer aqui pro YouTube, bem detalhadamente, explicando, mostrando tudo. Vai ser quase que um arrume-se comigo, uma que fala, um bate-papo, misturado com tutorial, com automaquiagem pra iniciantes. Enfim, essa mistura aí que a gente ama. Então, vamos lá. Eu vou começar prendendo aqui o meu cabelo, para não me atrapalhar. E com muito cuidado, pra também não estragar a finalização que eu fiz. Vou começar hidratando a minha pele. Eu tô amando esse hidratante aqui, da Estee Lauder. Enfim, achei chique. Foi um recebido. E eu comecei a usar, a testar, e amei. E agora eu quero usar sempre, antes da maquiagem. Acho que a pele fica muito bonita. Como vocês sabem, ou talvez algumas ainda não saibam, eu estou grávida do meu terceiro filho, gente. Que alegria. E assim, depois eu quero ver se eu faço o diário da gravidez, enfim. Mas por que eu tô comentando isso? Porque só em relação à pele, né? Minha pele ainda não teve muita alteração. Eu não percebi muita alteração. Eu percebi que deu uma espinha aqui, bem no comecinho. Quando eu ainda nem sabia que eu tava grávida. E ela tá até demorando um pouco pra sumir. Era uma espinha interna bem grandona. Eu tô me sentindo um pouco inchada. Mas eu acho que isso não se deve à gravidez. E sim aos meus hábitos mesmo, sabe? Nas últimas semanas eu tô meio parado nos exercícios. A alimentação não tava muito legal. Mas já estou retomando. Logo, logo, as coisas melhoram e voltam pro eixo. Ó, esse hidratante é um serum, né? E ele deixa a pele, tipo, com esse viço. Mas a pele não tá oleosa, sabe? É tipo um viço hidratante mesmo. Não fica pegajoso, não fica pesado. Pelo menos pra mim não fica. Vai depender aí do tipo de pele, né? Como a gente tá caprichando, quer fazer uma maquiagem caprichada. Eu vou usar... Ah, só uma coisa. Eu acho que eu vou mudar o ângulo aqui da câmera. Eu acho que vai ficar melhor. Pera aí. Mudei aqui pouquinha coisa. Achei que já ficou um pouco melhor. Tá dando um reflexo aqui, mas é da iluminação que a gente tem usado. De vez em quando dá um certo reflexo aqui, mas é de uma luz que a gente colocou contra aqui. Pra dar mais realce, pra dar mais profundidade nos vídeos. Mas eu acredito que não vai interferir no resultado da maquiagem mesmo, sabe? Pra vocês. Acho que não vai atrapalhar, não. Até porque quando eu fico assim, tá de boa. É mais quando eu viro muito aqui, ó. Mas enfim. Acho que tá bom, né, gente? Vou aproveitar que eu tô fazendo a maquiagem mais caprichada, mais elaborada. Vou usar esse hidratante também dessa mesma marca. O Serum. É um hidratante pra área dos olhos. Vou aplicar aqui pra deixar tudo bem hidratadinho. Ultimamente eu não tenho usado base. Eu tenho usado só corretivo. Eu uso o corretivo quase que como uma base. Mas... Eu não sei se agora eu uso, se eu não uso. Vou usar essa bruma fixadora aqui agora. Essa é da Zanf. Decidi que eu vou usar a base. Vou aplicar essa daqui da Eudora. A minha é a cor 04. Ah, não. 0, 5. Dando umas batidinhas assim, ó. Fazendo tipo umas bolinhas. E junto com essa base, eu já vou aplicar um pouco do corretivo. Vou usar esse daqui da Mari Maria, o Cover Up. Gente, eu estou completamente apaixonada por esse corretivo. O que eu tenho usado é a cor MMC06. Eu estou aqui pensando que eu já ensinei, mostrei essa maquiagem pra vocês no Arrume-se Comigo, de um vlog que eu fiz pro aniversário que a gente tava indo. Só que acaba que Arrume-se Comigo, vlog, a gente não consegue mostrar tudo com mais detalhes, né? E eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou fazer um delineado mais esfumadinho. Naquele dia, no Arrume-se Comigo, eu fiz o delineado normal. Enfim, vão ter algumas coisinhas diferentes. Vou usar esse pincelzinho aqui, ó, pra espalhar. Vou dando batidinhas. Vou começar espalhando primeiro a base. Puxo um pouquinho pra cá. Ó, vai ficar uma camada bem fininha de base. Uma cobertura bem levinha. E aí, vou espalhando esse corretivo aqui com esse pincel também. Uh, gente, a iluminação tá... é boa, viu? Olhem só. Um curso de auto-maquiagem. Olha como tá chique. Inclusive, isso é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, sabe? Ensinar, não sei, talvez algum curso de auto-maquiagem. O que vocês acham? Lembrando que quanto mais a gente demora pra espalhar o corretivo, mais ele vai secando. E fica mais difícil de espalhar. Ele, tipo, fica mais grossinho, sabe? Eu não acho isso um problema. Quando ele está aqui na região dos olhos. Porque, pras olheiras, eu não me importo dele estar, assim, um pouquinho mais... mais grossinho, sabe? Esse pincel é maravilhoso, gente. Eu comprei na Temu. Temu, eu nem sei como é que fala. É um site que chegou agora no Brasil como se fosse uma concorrente da Shein. Eu fiz umas comprinhas pra testar, pra conhecer algumas coisas. E eu amei os pincéis. Eu comprei alguns outros. Eu devo usar aqui no decorrer do vídeo. E eu mostro pra vocês também. Pronto, fiz essa parte da pele. Agora eu vou vir com outro corretivo. Tem uma cobertura um pouco mais alta. Katarine Hill. Ele tem o nome de camuflagem, que é um corretivo, assim, mais... Tem uma cobertura mais alta mesmo. A minha cor, eu acho que é A2. 1026A2. Tá escrito A2 aqui, eu acho que é isso. Eu vou fazer uma bolinha aqui, outra aqui, outra aqui. Ele é bem concentrado. E a mesma coisa aqui do outro lado. Vou passar uma hidratantezinha aqui. Esse corretivo eu vou espalhar com a esponja. Eu amo essa esponja da linha Nina Secrets. A cobertura desse corretivo, surreal. Olha isso. Eu acho tão satisfatório ver alguém se maquiando, aplicando corretivo, assim, ó. Sabe eu que gosto, gente? Eles também amam, né? Me contem aí nos comentários. Pronto, a parte de cremosos da pele tá feita. Engraçado que a gente aplicou bastante coisa, mas a pele tá levinha, tá fininha. Tipo, tá com cobertura. Mas olhando, assim, pessoalmente, tá uma pele muito fininha, sabe? Eu amo isso. E é difícil a gente conseguir isso às vezes, né? Principalmente com produtos nacionais e baratinhos. Olhem só. Parando pra pensar aqui, né? Só usei produto nacional. Coisa que a gente encontra por um preço acessível. Eudora, Mário Maria, Catarine Rio. E são marcas boas. Eu gosto bastante. Vamos, então, pro pó. Porque aí eu parei por aqui, né? Falei de marca nacional, porque agora eu vou usar um que não é. Mas eu sou apaixonada por esse pó, que é o da Laura Mercier. O pó translúcido. Inclusive, eu quero que vocês me contem aqui nos comentários. Pós brasileiros, nacionais, semelhantes a esse. Pó translúcido, assim, sabe? Se vocês conhecem outros e gostam e aprovam, me contem aqui nos comentários. Que eu também quero testar e quero conhecer. Porque, assim, eu gosto dele. Ele dura bastante. Mas o preço dele é bem salgadinho, bem puxado. Eu queria ter uma opção, assim, mais baratinha pro dia a dia. Nossa, eu acho que eu apliquei muito mais baratinha, assim, pro dia a dia, sabe? Vou fazer assim. Lembrando que essa não é a minha maquiagem do dia a dia, tá, gente? Essa é a minha maquiagem, assim, elaboradíssima. É a minha maquiagem pra gravar vídeo, pra festa, sabe? É uma maquiagem mais elaborada. Esse pincel aqui eu também comprei na Temu. Gente, Temu, Temu. Temu, Temu, Temu. Não sei como é que fala. Depois vocês me corrigem. Porque cada um fala de um jeito, né? Aí eu não sei o que é o certo. É igual o Shein. É Shein ou Shein? Qual que é o certo? Não sei. Vou deixar esse pozinho, essa caminha de pó por um tempo. Depois eu espalho ela. Isso aqui vai me ajudar enquanto eu estiver fazendo aqui os olhos. Antes de começar os olhos, vamos pras sobrancelhas. Eu tô numa saga de encontrar um produto que eu goste, assim, pra sobrancelha. Tem aquele lápis da Lancome que eu amo esse daqui. Dá pra perceber que eu amo. Olha o tamanho dessa coisa, o jeito que já tá. Todo acabado. Só que eu queria encontrar um produto talvez nacional, um produto mais acessível, sabe? Uma opção assim. Mas em conta. Tudo bem que esse daqui ele é mais caro. Mas, gente, o quanto isso aqui dura? Eu tenho isso daqui desde 2019, 2018, sei lá. Vocês terem noção. E eu uso sempre. Eu amo, amo, amo. Uso muito. Então, o bichinho dura, sabe? Vale cada centavo. Mas, ainda assim, eu queria encontrar outras opções. Então, estou nessa saga. Eu vi que a Nina Secrets lançou. Tipo uma lapiseira. Eu quero comprar pra testar. Eu comprei essa daqui da Cube Rose. É dessa linha Moody. Lápis para sobrancelhas 2 em 1. Eu comprei a primeira cor. A Light. Que é a mais clarinha. Eu gosto dos... Porque o outro tom eu já achei escuro. Eu acho que ia ficar muito marcado. E a minha sobrancelha já cresceu bastante, sabe? Deu uma preenchida boa. Desde que eu tirei a micro. E aí, eu estou conseguindo usar ela mais natural. Então, eu vou usar a lapiseira. Só pra preencher os lugares que estão mais falhadinhos mesmo. E até então, eu tenho gostado. Mas, eu não sei se esse tipo de lapiseira aqui vai atrapalhar o crescimento. Se ela entope muito os poros. Os folículos, né? Sei lá. Então, não sei. Estou testando. Se alguém souber, tiver uma opinião aí também. Me conta. Eu gosto que ela já vem com essa escovinha. Eu amo produto de sobrancelha que já vem com a escovinha assim, sabe? Esse é o tom mais claro. Mas eu acho que fica perfeito pra mim. Fica super natural. Porque é assim que eu gosto. Mas se você gosta de mais escuro, mais forte. Daí tem os outros tons. Pronto. Pra mim, tá bom assim. Ah, tem um negócio que eu gosto de usar. Que ajuda a dar mais volume e deixar a sobrancelha mais no lugar. Que é esse gel para sobrancelhas da Melu. Só que eu tenho um caso assim com ele. Tem vezes que eu me arrependo de usar. Tem vezes que eu gosto. Vamos ver se hoje vai dar certo. Eu venho com uma bruma e aplico aqui. Porque sem fazer isso, eu acho que fica uma pasta muito grossa, muito dura, sabe? Eu vou pegar uma escovinha. Acho que eu não peguei outra escovinha. Então eu vou usar essa daqui da lapiseira mesmo. Aí eu pego um pouquinho aqui do produto. E vou aplicando aqui na sobrancelha. Ó, eu acho que hoje vai ser um dia que eu vou gostar. Aqui ó, aqui eu já não comecei a gostar. Porque vai virando uma... o trem vai virando uma meleca. E eu sei que o produto é pra isso. É pra virar esse grudinho. Só que aí eu sinto que às vezes eu perco um pouco o controle aqui. Tá ótimo. Vai ficar assim mesmo. Paleta de sombras. Essa é aquela da Nina Secrets. Eu amo essa paleta. Vou pegar esse marronzinho aqui. Vou dar uma esfumada aqui no côncavo. Não me perguntem de onde é esse pincel. Porque pensem num pincel antigo, gente. Desde assim, quando eu comecei a me maquiar, eu tenho esse pincel. Eu acho que ele foi um dos meus primeiros pincéis de esfumar. Então nem sei de onde é, de onde veio. Na verdade eu sei. Mas seria impossível achá-lo novamente, entendeu? Foi de um site gringo. Não era esses que a gente conhece hoje. Tipo o Shein, AliExpress. Não. Era um outro que bombava na época. E também assim, pensa. Se achar o link do pincel. Que obviamente não vai ter o link disponível mais. Mas assim, pincel de esfumar é bom quando eles são mais gordinhos e fofinhos. Eu acho que fica mais fácil de esfumar, sabe? E aí agora eu vou pegar um pincel assim, ó. Mais fininho, pequenininho. E vou pegar essa sombra aqui marrom. Marronzinho mais escuro. Essa aqui. Vou deixar ela mais úmida mesmo. E vou fazer um delineado. Fiz a pontinha. Ai, não deu certo. Não sei o que. Espera. Depois a gente vai corrigir. Aí já vou puxando aqui, ó. Pra já começar a esfumar. Eu gosto muito de fazer delineado com sombra. Porque é muito mais fácil de consertar se der algum problema, sabe? Ó, já vou esfumando aqui. Que o pincel já deu uma secadinha. Uh, agora o desafio é fazer do outro lado. Mas vamos lá. Ah, só um detalhe. Eu acho essa ponta aqui muito grande, tá? Eu vou dar uma suavizada nela daqui a pouco. Eu gosto de usar o dedo assim pra esfumar também. Pronto. Agora eu vou tirar o excesso de pó daqui de baixo. Vou pegar um pouquinho de corretivo aqui na esponjinha pra dar uma diminuída aqui nesse cantinho. Gente, é pouco assim mesmo. É tipo quase nada. Eu vou até tirar aqui bastante o excesso. E venho com a outra... O outro lado aqui da esponja e faço isso aqui, ó. Pra dar mais um esfumado. Olhem só como fica sutil. Bem delicado. Agora que vem a mágica. Eu vou pegar este delineador de 15 reais. E que é maravilhoso. Beauty Model. Eu acho que esse é o nome da marca. GR? Girl? Hã? Tá escrito GR e Beauty Model. Eu não sei o que é a marca, mas é isso. Lindo, lindo, lindo. Super brilhante. E aí eu vou fazer o delineado aqui. Não vou até a ponta. Vou aplicar ele mais aqui do começo do olho até o final, mas não vou subir. Eu aplico um pouquinho acima do esfumadinho marrom que a gente fez. Enquanto isso vai secando aqui... Gente, incrível que no vídeo não aparece muito bem. Pô, mas tá um brilho isso daqui. Vou pegar esta sombra perolada da paleta da Nina. Vou aplicar aqui no cantinho do olho. Vou puxar um pouquinho pra cá, ó. Vou pegar este iluminador aqui, ó. Desta paleta da Lancome e vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha. Máscara de cílios. Eu vou caprichar pra dar uma realçada no olhar. Gente, eu amei esta máscara nova da linha da Nina Secrets. Muito boa mesmo. É a Super Bold. Olhem a diferença. Tô aplicando um pouquinho desse pó aqui, ó. RK By Kiss. Que ele tem um pouquinho mais de cobertura. Só porque eu acho que caiu um pouco de sombra aqui, sabe? E também de ficar fazendo delineado, passar rima. Acaba que a gente fica apoiando aqui. Enfim, só pra dar mais uma coberturinha. Blush. Vou usar, assim, os últimos restinhos que eu tenho aqui desse blush da linha da Nina. Eu acho ele maravilhoso. Ele tá tão acabadinho que tá difícil de pegar, ó. Tá vendo que ele tá saindo todo marcado? Porque aí o pincel não consegue pegar de forma muito uniforme. Mas como ele é mais cremoso, eu consigo ir espalhando aqui com o pincel. Iluminador, eu vou usar o dessa paleta da Lancome. Eu vou misturar esse iluminador com esse blush aqui. E vou aplicar aqui. Vou pegar o pincel de contorno. Vou usar esse contorno aqui. E fazer aqui, assim, bem de leve. Aqui. Uh, agora eu estou gostando. Também, né? Praticamente pronta a maquiagem. Se eu não estivesse gostando, eu podia tirar tudo e largar pra lá. Vamos lá, então. Batom. Vou fazer uma misturinha com esses dois da Nina. Gente, eu tô toda Nina Secrets aqui, né? Eu usei vários produtos. Eu gosto muito desse Wambartulipa e esse Rose Garden. Eu gosto de fazer uma misturinha. E venho com esse gloss da Dalla. É o gloss Classy. A cor é o Black Queen. Tem sido o meu gloss favorito dos últimos tempos. Pra finalizar, vou usar esse spray da Ruby Kisses. Tá pronta a make. Eu amo essa maquiagem. Eu acho que ela fica perfeita pra foto, vídeo, pra tudo. Bem glow, com brilhinho do delineado. Com a pele caprichada, mas que ao mesmo tempo não fica muito pesada, muito grossa. E é isso. Eu amo. Vou sempre adaptando, mudando uma coisinha aqui, outra ali. E vou trazendo updates e atualizações pra vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa maquiagem. O que vocês acham de vídeos assim. Se vocês querem que eu traga mais. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!